Pessoal, hoje vamos fazer uma receita maravilhosa. Vamos começar? A receita do que, Davi? Hoje. Hoje vamos fazer um doce maravilhoso. Esse doce maravilhoso, ele é feito com o que, Davi? Conta pra gente. É uma sobremesa especial, né? Coco, cacau, anticoco. A doce, duas ciclas, leio, cazu e um liquidificador. É, então essa receita é uma receita especial de um bombom saudável. Que a gente vai usar o coco. O nome dele é bombom de coco. Isso, bombom de coco saudável. Vamos começar? E aí, então a gente vai começar. Então a gente vai precisar de coco seco, daquele coco que vem de... Você tira a polpa dele, que vai ser o recheio do nosso bombom especial. Olha, tá vendo uma coisa? Ele já secou. Mas essa parte pode ficar um pouquinho... Úmida? Com água. Úmida. Mas a casca, ela pode ficar seca. Tá, tá certo. Tem muito coco. Certo. A maioria, a maioria, é que você tem que fazer com pneu indecente. Então, olha, a gente vai usar esse coco. A gente vai fazer uma pasta de castanha de caju. Tem gente que gosta de usar para esse bombom. Ou alguém gosta mais de pasta de amendoim. Mas a gente quer fazer uma versão diferente. A versão até que as pessoas que fazem o protocolo Coimbra podem consumir, né, Davi? Algumas pessoas não gostam de pasta de amendoim. Então a gente vai usar 300 gramas de castanha de caju torrada. A gente pegou a salgada, mas também pode ser sem sal, né, Davi? A gente vai usar meia xícara de cacau em pó, 100%. Meia xícara de... De óleo de coco. Isso. O adoçante para dar um sabor para esse chocolate natural. E aí, a gente vai precisar de um processador também para a gente poder fazer essa pasta de castanha de caju. Tá bom? Então vamos começar, Davi? Vamos começar para... Isso. De castanha de caju. Para isso a gente vai precisar de castanha de caju. Com 300 gramas de castanha de caju, vai colocar no processador. Agora a gente bate um pequeno batimento de dois. É, a gente vai ter que bater. Bem rápido. Até com zelato. Tá bom. E aí, fala para eles, pessoal. Davi, às vezes a gente tem que ir soltando aqui porque vai agarrando nas laterais. Às vezes a gente está soltando... Às vezes a gente tem que soltar aqui nas laterais. Olha, tá vendo a ladeu? Ela não é tão pescunda. Aqui. Vai lá, rica de novo. Aí. Como vocês podem ver, já ficou mais ou menos a consistência de uma farofa, mas precisa bater mais ainda. Tem gente que já para por aqui e já coloca no bombom esse tipo de consistência. Mas a gente vai fazer uma pasta mesmo para vocês verem como é que fica. Aqui já ficou pronta a nossa pasta de castanha de caju, né, Davi? Então, olha a consistência dela. E agora temos que ver a temperatura. Eu sou mãe, eu ver a temperatura. Pronto. Deixa eu colocar aqui para lá. Só uma dica que eu quero dar para vocês, que é essa pasta aqui, ela é muito versátil. Você pode fazer como se fosse uma Nutella com ela, colocando cacau 100% e algum tipo de adoçante ou colocar mel, se você preferir, que fica uma opção bem interessante já. Um pouco meio de colher, ó, com a consistência legal. Se você quiser mais mole, você tem que continuar batendo lá no processador, mas para a gente essa consistência que já está boa. Agora a gente vai fazer a parte da cobertura do nosso bombom, que é com meia xícara de óleo de coco. Coloca aqui para a gente, Davi. Ah, tá bom. Olha lá. Uma xícara. Meia xícara de óleo de coco. E meia xícara do que que tem aqui, Davi? Tata. Tem que falar alto, porque o pessoal ouve isso, senão ninguém ouve lá no mundo. Agora a gente mistura. Isso. Agora a gente mistura. Isso aqui vira um chocolate também, que é bem legal. Se você quiser fazer uns chocolatinhos, você pode até colocar na forminha. Tem muita gente que coloca castanhas aqui, meia xícara de castanhas também. Aí vira um chocolate funcional, que você pode consumir. Não tem gordura hidrogenada, muito mais saudável do que o normal. E aqui agora a gente vai adoçar. Então a gente vai usar o estéve, ó. Que é adoçante 100% estéve, né, Davi? 100%. Mas vocês sabem de uma coisinha do adoçante. Ele não fez muito bem para a saúde, né? É, o estéve é uma opção razoável, Davi. O ideal é tentar consumir sem açúcar, né, Davi? Sem adoçante também. Tentar consumir os alimentos sabor mais natural deles. Ó, aqui a gente colocou 20 gotas de estéve. Pode pôr mais duas. Tá, vamos pôr mais duas a pedido do Davi. A gente colocou 22 gotas de estéve nessa receita e ficou razoável, né, Davi? E a consistência fica líquida. Deixa eu mostrar aqui para ele, Davi. Ó, é assim mesmo. Depois que o chocolate ele vai endurecer na geladeira. É um chocolate que tem que ficar na geladeira porque ele derrete com facilidade. O óleo de coco acima de 25 graus ele já se torna líquido. Então, se a temperatura estiver mais alta, ele vai ficar líquido mesmo. E aí na geladeira ele vai se solidificar. E agora a gente vai montar os bombons, né, Davi? Para fazer o chocolate a gente vai colocar nas forminhas, ó, forminha de silicone, para poder colocar e fazer a montagem da nossa sobremesa e desse, entre aspas, bombons saudável, né? Vai ficar bem bombons, a gente não vai dar um banho nele. Mas vai ficar bem legal, eu acho. Você pode colocar aqui, ó, enchendo as forminhas. A gente colocou num copinho aqui com um bico que facilita, avisa. Aqui a gente vai colocar no freezer por mais ou menos 5, 10 minutos que já vai endurecer. E a gente vai poder colocar aí... Há 11 minutos. É, há 11 minutos também. Fica um chocolatinho. A gente vai ter mais chocolate aqui do que... Mais bombonzinho do que... A gente vai... E ela fica um chocolatinho. Começando do mundo. Saudável, né, Davi? Um, dois, três. Aqui a gente está cortando o coco em pedaços menores para a gente poder fazer, né, Davi? Os nossos... A gente já vai preencher com a pasta de castanha e de caju, né, Davi? Um, dois. O que vai dar o contraste do doce, Davi, é o bobozinho que ele fez de chocolate. Né? O óleo de coco, salado. Um, dois, três. 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 A gente vai preenchendo aqui, ó, com coco, né? Nossa, a visita está quase acabando. A gente vai preenchendo aqui com coco, com a pastinha de castanha e de caju. Dessa receita que a gente fez, sobrou mais ou menos a metade da pasta de castanha e de caju. Pode guardar na geladeira, foi no potinho fechado. E aí vai usando, pode usar para comer de colherada, pode fazer outras receitas. É bem interessante para consumir como uma sobremesinha aí, ou como um lanche da tarde. Só tem que ter cuidado com a quantidade, porque isso aqui é bem calórico, né? Basta de castanha e de caju. A castanha e de caju tem bastante gordura de boa qualidade, mas é gordura. Então tem bastante caloria. Então esse bombomzinho não foi feito para comer vários, né, Davi? Para comer depois da sobremesa, um, dois, no máximo. Isso não é tão saudável. Ele é saudável, ele é calor, só que ele pode fazer a pessoa ganhar peso, ele é mais calórico. Ele é saudável. Só tem coisa boa aqui. Já deixou dez minutos no freezer, ó. E agora mostra aqui, amor. A Dra. Raíssa é a nossa cinegrafista de hoje aqui. Olha como é que ficou legal. Dá para você deixar em pé, ou deitadinho em cima da receita, né, Davi? Experimenta o chocolate para ver se está gostoso. Ou até você pode fazer um zigue-zague. Vamos experimentar o chocolate, Davi. Vamos ver como é que fica. Hum, o chocolatinho ficou uma delícia. Hum. Gostou? Hum. Está aprovado, mostra ali para a câmera, ó. Mostra o chocolatinho. Mostra para eles, olha o chocolatinho, chega lá perto da câmera. É crocante, Davi? Dá para misturar com uva passa nesse chocolate. Dá para colocar aquela que o Davi gosta de comer. Só para aquela mesmo. Dá para colocar... Ah... Não sei o que é esse nome. Hum. Ficou bom, Davi? Está aprovado? Uhum. Você recomenda que as pessoas façam essa receita? Uhum. É isso aí. Então... Hum... Ficou bom? Ficou bom, Davi? Uhum. Está aprovado? Uhum. Façam na sua casa, então? Uhum. E fala aí, se inscreva no nosso canal aí, se você gostou dessa receita. Inscreva no nosso canal. Fala. Se você gostou da receita... Pode engolir, filho. Aí você fala. Olha, uma parte. Essa é muito... Isso, espera aí. E vem para cá. Essa sobremesa tem que ficar mantida dentro da geladeira, porque esse chocolatinho ele derrete com facilidade, como eu disse para vocês, né? Então, mantém aí na geladeira. Ele ficou uma delícia. Davi gostou, né, Davi? Ó, papai, agora é a hora da roção. Sonho. Pode falar. Se você gostou dessa receita, anota aí nesse canal e vem pular. Fala de novo, filho. Se você gostou dessa receita... Olha para cá, para o celular. Vai, vem, se inscreva no like. Ó, se você gostou dessa receita, se inscreva no nosso canal e dê o seu like. Se você gostou dessa receita, se inscreva no nosso canal e dê o seu like. Isso aí, Davi, muito bem. Se você gostou dessa receita, se inscreva no canal e dê o seu like. Se você gostou dessa receita, se inscreva no canal e dê o seu like. Se você gostou dessa receita, se inscreva no canal e dê o seu like.